Hoje é dia de quebrar no mar Senta na areia, sente a vibe, deixa se levar Cantar a música que cê gostar Rema na crista da sua boca E agora vem, olha como é lindo Olha como tudo em nós da zen Clima tá fluindo Encontrei a paz que precisei Ela a paz que a convém Se eu tivesse crescido, a minha paixão 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 Hoje é dia de quebrar no mar Senta na areia, sente a vibe, deixa se levar Cantar a música que cê gostar Rema na crista da sua boca E agora vem, olha como é lindo Olha como tudo em nós da zen Clima tá fluindo Encontrei a paz que precisei Ela a paz que a convém Se eu tivesse crescido, a minha paixão Quem é? Quem é? Quem é? O que? O que? O que? Se eu tivesse vencendo, ainda me apaixona Se eu tivesse vencendo, ainda me apaixona Quer ser um fã meιαxango